Sobre as crianças infectadas e expostas ao HIV no contexto da pandemia do COVID-19. Os tratamentos medicamentosos que essas crianças estão submetidos devem ser mantidos, as medicações não devem ser suspensas. Com relação às consultas de rotina, por conta de estarmos dentro do período de isolamento social, se as crianças estiverem bem, estáveis, sem nenhum sintoma clínico, essas consultas de rotina podem ser adiadas até que o isolamento social seja suspenso. Mas se a criança tiver qualquer sintoma clínico ou necessidade de avaliação médica, elas devem procurar o serviço onde passam de rotina para serem avaliadas pelo seu pediatra. Esquemas de vacinação são mantidos, devendo ser procuradas unidades de vacinação num horário em que ela esteja mais tranquila para diminuir a exposição dessas crianças a contatos sociais. Mas as crianças devem ser vacinadas e isso deve ser mantido.